Como estão? Eu vou trazer umas informações muito curiosas sobre a vitamina B12, umas histórias que chegam a ser quase surreais, mas talvez pode se relacionar com o que você tá sentindo. Vou trazer também atualizações, eu já gravei um vídeo sobre vitamina B12, eu quero trazer alguns dados novos e atualizados aqui, é um vídeo obrigatório para todo ser humano do planeta Terra, porque a vitamina B12 está envolvido em quase tudo. É um vídeo que você tem que compartilhar com a tua família, com amigos, é um vídeo obrigatório. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloportologista, eu sou criador do canal Planeta Intestino e antes de começar o vídeo quero te convidar a se inscrever no canal. Se você gosta dos vídeos, segue as orientações, mas não é inscrito, clica onde diz se inscrever-se, é gratuito e se você ativar o sininho você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas, inéditas, como esta. E o outro pedido é, se você puder fazer agora para não esquecer, dá um like, clique em curtir. Isso aqui é importante para o fortalecimento do nosso canal, o canal é meu, o canal é seu. Aqui você sabe que Planeta Intestino só trazemos informações baseadas na ciência. Não tenha achismo do Dr. Fernando Lemos e de nenhum médico para você poder ouvir as informações e segui-las sem preocupar-se. Eu quero começar primeiramente com uma afirmativa de algum dos grandes cientistas e estudiosos sobre vitamina B12 no mundo que ele diz assim, todas as pessoas que não suplementam vitamina B12 têm insuficiência de vitamina B12. Em outras palavras, se você não utiliza vitamina B12, você nunca vai estar com a vitamina B12 dentro do ideal para o teu organismo. Isso é algo chocante. Como tem outros estudos publicados por uma conhecida endocrinologista que diz que 40% da população tem insuficiência de vitamina B12. E eu quero contar agora umas histórias aqui chocantes. Chocantes iniciais, assim que eu digo para vocês que até eu verificar as fontes, eu cheguei a ficar meio racioso que poderia ser alguma notícia fake, mas não são. Primeira notícia, uma paciente que fez os seus 60 anos tornou-se paraplégica, parou de se movimentar da cintura para baixo, sem explicação nenhuma avaliação por neurologistas, por neurocirurgiões, todos os exames totalmente normais. Porém, ela tinha vitamina B12 dela baixíssima, níveis ínfimos, e acabaram descobrindo que ela tinha uma mutação, um defeito, uma mutação no metabolismo da vitamina B12, mostrando que como vitamina B12 é tão baixa, pode chegar a levar até a uma paraplegia. Coisa grave, né? Outra situação, paciente com surto psicótico, transtorno psicótico, sabe que isso é algo extremamente grave, que a pessoa sai da realidade. Começou a suplementar vitamina B12, mesmo estando dentro do valor da referência, nós vamos citar isso aí mais adiante no vídeo, qual o valor da referência, quanto você tem que estar, o que é bom utilizar, eu vou citar tudo isso, só aguenta firme aí. E dentro de 10 dias suplementando, a pessoa desapareceu, surtos psicóticos. Outro caso que esse é muito citado, pessoas com fadiga crônica, pessoas que levantam cansado e dormem cansado, não produzem mais nada. Começam a repor vitamina B12, 14 dias depois já estão notando que estão muito melhores. Tentaram usar polivitamínicos e uma série de outras coisas e melhoraram suplementando a vitamina B12. E o outro caso que eu fiquei sabendo agora há poucos dias, é um caso que foi me contado por uma familiar. Nós estávamos num almoço e ela contou um caso de uma senhora que é da família dela, não é da minha família, que tem próximos 90 anos, só que é uma senhora extremamente ativa. Aquela pessoa que você diz, eu quero chegar nos 90 anos, igual essa pessoa ativa, viajava sozinha. E ela acabou ficando presa dentro de um elevador. Agora aconteceu, uns poucos meses atrás, e ela teve um estresse pós-traumático disso aí. Ficou muito tempo presa. E ela se tornou uma outra pessoa. Pessoa quieta, não queria receber nem mesmo os filhos na sua casa. Fez exames, reviraram ela. Tudo normal. E foi decidido por um médico repor vitamina B12 nessa paciente. Mesmo ela estando com os níveis de referência dentro da normalidade. Que mais ou menos eu digo, eu vou falar sobre o valor da referência. Que isso aqui é uma coisa que está dando muita briga, muita discussão. E eu vou me posicionar e vou trazer para você isso aqui. E aí foi reposto vitamina B12 nela. Começou injetável, depois começou com uma vitamina B12 vioral. E ela retornou como ela sempre foi. Que coisa chocante, né? Ainda mais sendo contada por uma conhecida minha que também é médica. Ela é minha prima. E algo que me chocou muito. E eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre a vitamina B12 para trazer para vocês algumas informações aqui. Porque a maioria dos médicos... Quando é que pede vitamina B12 para o paciente? Quando o paciente é idoso ou quando o paciente é vegetariano ou vegano. Porque você sabe que as principais fontes de vitamina B12 vêm dos produtos de origem animal. Carnes, laticínios e peixes, né? Claro que tem muito mais no fígado bovino e no fígado do frango. Tem muito mais B12 do que a carne vermelha. Mas obviamente carne vermelha tem vitamina B12. Tem em peixes, tem em ovos, tem em leite. Claro que em ovos, leite é bem menor do que se você comparar com a carne. Tem em peixes tipo salmão, tipo atum. Esses tipos de peixes tem vitamina B12. Só que na verdade um dia sabe-se que vitamina B12 todo mundo tem que dosar. É obrigado você dosar a sua vitamina B12. E por que é tão importante a vitamina B12? Quais os sintomas que podem indicar que você está com deficiência de vitamina B12? Vamos lá? Vitamina B12 é responsável pela formação dos glóbulos vermelhos. Lembra que vitamina B12 baixo pode causar uma anemia chamada anemia megaloblástica. No hemograma tem um sinalzinho ali que diz VCM. Que na verdade quando está alto pode indicar que está com uma anemia por causa da vitamina B12 baixo. Quando essa hemácia está crescida, megaloblástica, ela não consegue transportar de forma correta o oxigênio. Então muitas pessoas estão anêmicas, estão sentindo-se fracas, estão com pouca capacidade respiratória para fazer atividade física. Porque tem deficiência de vitamina B12. Porque ela está totalmente relacionada com a produção dos glóbulos vermelhos. Vitamina B12 está totalmente relacionada com a manutenção da estrutura do neurônio dos nervos. Por causa da bainha de mielina. Se está com deficiência de vitamina B12, baixa memória, baixa cognição, dificuldade de interpretar informações, dificuldade de lembrar demência. Estão relacionando com o início de Alzheimer, que ainda é algo um pouco questionável. Que demência e Alzheimer, se o neurologista vai explicar para vocês, é um pouco diferente. Distrofias musculares por problemas neurológicos por causa da bainha de mielina. Tudo com B12 baixa. Vitamina B12 é totalmente relacionada com o metabolismo da homocisteína. Aprenda comigo. Falou em homocisteína alta, é encrenca. A vitamina B12 quebra a homocisteína. A homocisteína é um aminoácido. Ela quebra ela em metionina. Porque se a homocisteína começa a levantar, risco de aumentado de AVC, de infarto e de tromboses pelo corpo. Inclusive a trombose venosa profunda que pode levar a embolia, em vários órgãos, inclusive a embolia pulmonar. Até mesmo para a formação do DNA e do RNA, que é o nosso código genético, é necessário para a estruturação de vitamina B12. E pessoas que têm essa deficiência de vitamina B12, que sintomas pode ter? Cansaço, fadiga, dores pelo corpo. Não quer dizer que tem que ter todos os sintomas, tá? Estou sintando alguns que você pode ser enquadrado. Cãibras. Uma coisa que está relacionado muito com a minha parte, com a coloportologia. Distúrbio no trato gastrointestinal. Tanto para a constipação como para a diarreia. Por quê? Porque na verdade a vitamina B12, ela ajuda na regeneração celular. E o nosso trato digestivo, trato intestinal, ele tem uma renovação celular muito rápida. Porque passa alimentação, passa fluidos todos os dias. E a vitamina B12 está ligada com isso. Então relaciona também a síndrome do intestino permeável. Com um baixa de vitamina B12, algo extremamente atual que eu estou trazendo aqui para vocês. Pessoas que estão mais tristes do que a habitual. Tendência para depressão. Tudo pode ser vitamina B12 baixa. Então olha a importância da vitamina B12. Pessoal, agora eu vou para uma parte um pouco litigiosa, discutível. Já quero dizer para vocês, quero abrir um parênteses. Todo mundo tem que consultar um médico para te solicitar a vitamina B12. Eu não estou aqui querendo dar receita para ninguém. Explicar como você tem que utilizar. Você vai dizer, ah, doutor Fernando Lemos diz que era dessa maneira. Eu vou até sugerir para vocês qual o produto que eu acho bom. Qual marca que eu acho boa. Mas eu quero que você vá no médico para ele poder te orientar. Ok? Vamos lá. A maioria dos laboratórios, claro que tem valores de referência que é diferente de laboratório para outro dependendo da metodologia. Mas a maioria dos laboratórios, a valor de referência fica entre 190 a 490. Você pode dizer, ah, mas o meu laboratório está diferente. Mas a maioria, 190 e 490. O que esse valor de referência? Isso é um cálculo estatístico que a imensa maioria da população, 95% da população, deveria estar dentro deste nível. Mas o que os estudos atuais estão sugerindo que nós deveríamos estar no mínimo em torno de 800 a nossa vitamina B12? Tem pessoas que estão citando, eu sei, já me mandaram aqui em rede social, até endocrinologistas, neurologistas e psiquiátricos bem conhecidos, inclusive muitos deles eu conheço pessoalmente, que estão dizendo, ah, no meu paciente eu mantenho entre 1200 a 1500 microgramas, natogramas por litro a minha vitamina B12. Mas o meu pensamento, eu sou um pouco mais conservador, mantendo em 800. Antes eu gostava de manter o meu paciente em 500. Mas eu comecei a estudar, comecei a ver muitos periódicos, estudos. Interessante é manter mais ou menos ao redor de 800. Doutor, mas está 900, está 1000? Está ok. Se está 750? Ok. Mas mantendo mais ou menos em 800 seria muito interessante para ter todos os benefícios e evitar todos esses efeitos colaterais de vitamina B12 que eu tenho citado aqui para vocês. Pessoal, muitos vão me perguntar, eu vou citar para vocês, como que eu gosto de repor vitamina B12. Doutor, é com polivitamínico? Olha o que eu vou dizer para vocês aqui. Tem pessoas que precisam repor por dia 100 microgramas de vitamina B12. Outras, e a imensa maioria, que é que eu gosto dessa orientação, repor 200 microgramas. Tem pessoas que precisam repor 1000 microgramas. O meu pensamento para você poder suplementar assim, doutor, eu quero começar já a suplementar sem passar pelo meu médico para depois eu dosar minha vitamina B12. Quanto eu poderia suplementar? 200 microgramas de vitamina B12. B12 é uma orientação bem correta. Polivitamínicos, pessoal, chega a ser uma piada. Polivitamínico tem 5 microgramas, 10 microgramas de vitamina B12. Um polivitamínico tem alta dose de vitamina B12, que eu já descobri que existe um, é 50 microgramas de B12. E o ideal para nós é 200 microgramas de vitamina B12 por dia. Claro que tem pessoas que tem muito baixa, que vão ter que usar muito mais. que vão ter que usar 500, 700, 1000. Aí o teu médico vai fazer para você o ajuste. Pessoal, existem marcas que são sublinguais. Tem marcas, eu não tenho vínculo com laboratório nenhum. Poderia citar, por exemplo, aqui dozemast, uma sublingual, tem injetável, a conhecida citoneurin, a cronobê, tem complexo de vitamina B, mas eu prefiro repor só a vitamina B12 mesmo. Mas foi lançado, agora há pouco tempo, uma vitamina B12 em gotas com uma nanotecnologia. Até depois na descrição do vídeo aqui, a descrição para quem não sabe é embaixo do título aqui, na descrição, eu vou deixar ali para vocês o nome disso aí. É Nanoactive B12. Nanoactive B12. Eu achei muito interessante. Até fui estudar, peguei a biografia para dar uma estudada em relação a esse produto. Na verdade, o que é? É uma vitamina B12 em gotas. Só que a tecnologia é nanotecnologia. Quando você fala em nanotecnologia, você pensa que é muito melhor a biodisponibilidade. É mais rápida e melhor a absorção. Até 10 vezes mais melhor a absorção e a rapidez de você poder absorver. E você ter a certeza que cada gota vai ser absorvida. Por que a nanotecnologia faz a vitamina B12? A vitamina B12 também é conhecida como cobalamina. E o princípio ativo é metilcobalamina. Então, a nanotecnologia, ela quebra, fragmenta a metilcobalamina em partículas ultra pequenas. Isso aí facilita muito a absorção. Então, eu tenho gostado muito disso. Eu já estou orientando para conhecidos que querem suplementar a vitamina B12. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Procura ali onde vai estar a descrição para você conhecer esse produto. Mais ou menos assim, uma gota tem 9.9 microgramas. Redonda para 10 microgramas, uma gota. Então, eu recomendo assim, 20 gotinhas por dia. Vitamina B12 é lipossolúvel. Tanto faz antes da comida, depois da comida. Tem pessoas recomendando para utilizar em jejum. Eu não gosto muito de utilizar em jejum. Eu gosto de usar depois do café da manhã ou depois do almoço. É a recomendação que eu uso. Mas não tem horário correto, como tem alguns suplementos. Tem que ser esse horário. Vitamina B12 não. Mas eu gosto desse horário. De manhã, depois do café, depois do almoço. 20 gotinhas. Você vai estar usando uma coisa com grande qualidade. Inclusive, eu gostei muito desse produto. Porque vem num frasco de vidro. Isso aí é melhor para estabilizar a forma. E acrescentaram também uma vitamina E. Que é bom para prevenir oxidação. E ajuda também na parte da imunidade. Também tem junto nesse composto. 20 gotinhas por dia. Depois você dosa a sua vitamina B12. Se precisar aumentar a dose, se aumenta. É bem fácil. 10 gotas é 100 microgramas. 20 gotas é 200 microgramas. Que é o que? A média todo mundo tem que suplementar. Mas que é importante suplementar a vitamina B12. É obrigatório. Eu não sei porque não estão falando mais disso. Num congresso médicos. Todos nós precisamos ter esse conhecimento. Então compartilha esse vídeo. Esse vídeo é maravilhoso. É um vídeo que vai salvar muitas vidas. E eu não posso deixar de avisar. Que eu tenho uma página no Instagram. Que é totalmente diferente. Contudo que eu trago aqui no Youtube. Mas muitas pessoas estão se beneficiando. dr.fernando__lemos dr.fernando__lemos Tem o selinho azul do lado. Mostrando que é o canal oficial. Porque infelizmente temos muitas páginas falsas. Eu te espero lá. Abraço a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.